Bom, o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu acho que todo mundo já invenciou, já presenciou ou tá presenciando, infelizmente, que é sobre gente folgada. Ninguém gosta de gente folgada, né? Se você conhece alguma pessoa folgada ou a pessoa folgada já apareceu na sua vida ou ela tá ali te perturbando, como se você não conhece essa pessoa, é porque você deve ser essa pessoa, entendeu? Então vamos prestar atenção no vídeo aí, beleza? Não sei se vocês concordam comigo, mas a pessoa folgada normalmente não percebe que ela tá sendo folgada, né? Então tem dois tipos de folgado, eu acho, né? É o folgado que sabe que tá sendo folgado e é folgado porque gosta de ser folgado, né? E é aquele folgado que não sabe o que tá acontecendo, né? Não tem aquele semana call e continua sendo folgado. Não temos a consciência de que ele está sendo folgado, entendeu? Faz umas semanas que eu perguntei pro pessoal lá no Instagram pra eles contarem situações de gente folgada, o que eles achavam e tudo mais. E foi unânime, foi muito engraçado porque foi unânime, as pessoas ficam irritadíssimas com questão de comida, sabe? A pessoa vai lá, come, não traz nada, come e não paga nada, né? Come coisa que não é pra comer porque é sua, isso acontece muito no trabalho, né? A pessoa vai lá, abre a geladeira do trabalho, opa, um docinho aqui, deixa eu pegar. Mas não é meu, mas eu vou pegar. E a pessoa não liga, aí você vai tirar a sensação e a pessoa, ai meu Deus, não vi. Às vezes tava até com etiqueta, né? Que eu acho que quem trabalha assim em escritório e tudo mais, coloca etiqueta pra saber o nome e tudo mais. E a pessoa ainda tem essa famosa cara de pau, não é mesmo? Outra coisa também que eu achei muito engraçada é que as pessoas falam assim, Ah, vai o namorado do fulano na casa da minha avó, da minha mãe, de não sei onde, não leva nada. Mas comer que é bom, come tudo que vai pela frente. E achei bem engraçado isso também, porque as pessoas falam putaças, né? Tipo, mexe comigo com qualquer coisa, mas não mexe na minha comida, né? E muita gente não tem esse semancomo, né? Tipo, não é nem semancomo, é respeito com as coisas dos outros. Isso que é muito chato. E gente folgada não conhece a palavra limite, né? É tipo assim, o que é seu é meu, o que é meu é seu, então tá tudo certo, mas não é mesmo assim que funciona a palavra. Eu emprestei roupa com o coração muito partido de emprestar roupa, porque eu não gosto de emprestar minhas coisas, mas eu emprestei, né? Amiga e tal, nunca mais vi a cor da roupa. Mas sempre vejo lá no Instagram a pessoa com a minha roupa, vejo no Facebook, vejo numa festa, aí eu fico... Essa roupa era minha, né? Então, queria que devolvesse, porque falou que usou uma vez, não usou não sei, aí você fica sem entender, né? Outra coisa que eu acho que todo mundo já passou, ou já folgou desse jeito, porque eu tenho que confessar que eu também já fiz isso, né? Mas não, porque eu não tinha, porque esqueci mesmo. Na época da escola ou da faculdade, a pessoa fez assim, assim, ó, fazendo estojo, cadê? Comprou uma caneta? Opa! Pega de pegar a caneta. Você nunca mais vê a caneta. Você empresta e você nunca mais vê. Tipo, é uma mágica, entendeu? A pessoa não sabe muito o tamanho, sabe o que enfiou, emprestou pro colega e ele pediu. E assim vai, a hora que você vê, sua caneta não existe mais. É simples, né? Eu já perdi a caneta de amigo, mas tinha esquecido o estojo e tal. E aí eu acabei dando o outro, porque eu fiquei com muito, 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 muito mesmo remorso por ter perdido uma caneta que nem era a minha. Mas tem gente que, tipo, tá cagando pra isso, né? Tipo, ah, presta pro outro, presta pro outro, presta pro outro e assim vai, não é seu. E acontece o quê? Você nunca mais vê a caneta na sua vida. Você já tem que prestar, você tá sabendo que ela não vai ficar pra avançar, tá bom? Outra coisa também que aconteceu comigo, que assim, eu achei um absurdo. Um absurdo. Daqueles burros gigantes que eu nunca faria, nunca teria coragem de fazer. É o seguinte, eu emprestei um sapato uma vez pra uma amiga minha e aí esse sapato emprestei na maior boa vontade do mundo, sabe? Não tinha, não reclamei dessa vez, sabe? Ficava muito incomodada, mas dessa vez eu não fiquei incomodada, emprestei numa boa, tudo bem, tudo na paz. Quando eu precisei do sapato de volta, para minha surpresa, ela tinha emprestado o sapato para uma outra menina que eu nunca vi na minha vida. Meu Deus! E pra ajudar, a bota ainda voltou no maior regaço, com cheiro podre, que parecia que tinha jogado um gambá lá dentro. Eu me desfiz da bota, simplesmente, né? Mas fiquei bem chateada, uma coisa assim, de uma folga a nível que nem existe, talvez, sabe? Aquele momento que você está jantando na sua casa, na casa do seu tio, na casa da sua avó, na casa do seu vizinho, e aí vocês estão comendo e chega aquela visita que você não está esperando, né? Aquela visita que, tipo, vem com a família inteira, né? Com quatro, cinco, seis pessoas, e não tem comida pra todo mundo. Não tem como você fazer mais comida, às vezes, sabe? E sem contar que, tipo, nem é essa obrigação de fazer mais comida, porque a pessoa não avisou que iria na sua casa. E aí, o que que acontece, né? A família chega lá, senta junto com vocês, começa a comer, e, obviamente, oferecemos, né? Porque é uma coisa educada, você tem que oferecer, e se der pra dividir, óbvio, de vida. Só que, normalmente, as pessoas folgadas, né? Não tem um semancolzinho, como eu disse antes. Come! Foda-se, come até. Esquece que tem mais gente pra comer, entendeu? E isso não acontece só quando chega a visita em casa, pode ser em outras ocasiões, entendeu? A pessoa tem que se tocar, olha, às vezes você vai numa casa que você não está muito acostumada, a pessoa faz menos comida do que na sua casa, por exemplo, então você tem que olhar e falar, ah, tem mais gente, vamos comer pouco e tal, entendeu? Tem que ter essa desconfiança, gente, pelo amor de Deus, porque é muito feio isso. É muito feio. Sério, eu vejo essas situações, às vezes, acontecendo comigo, com familiares, com amigos, e eu falo, tipo, sério que o cara fez isso? Sério, gente, não precisa, sabe? O mundo não vai acabar, você pode comer depois outra coisa quando você for embora, mas se você não foi convidado pra estar ali, ou você foi e não é uma coisa que você está acostumado, pelo menos tenha esse desconfiômetro, né? Que é bem importante, tá? Esse desconfiômetro é bem importante, então se você se encaixa nessas características, você é um folgado, um folgado pra caralho. E as pessoas falam isso. A partir do momento que você fechou a porta, as pessoas vão falar, pô, esse cara é folgado pra caralho, pô, esse cara não fez isso, não fez aquilo. E é mais pura verdade, né? Tem uma coisa também que me incomoda demais, que são as pessoas que não colocam o carrinho de supermercado no lugar. Você chega no mercado, você pega o carrinho no lugar X, então quando você for embora com as suas compras, você pode muito bem caminhar e levar o seu carrinho até o lugar X que você pegou da outra vez. Ou qualquer outro lugar que não seja no meio do caminho, no meio do estacionamento, atrapalhando as outras pessoas. E aqueles caras que você vai fazer uma festa, por exemplo, ah, vamos juntar um vinho ao churrasco, um open bar, qualquer coisa que seja, e aí todo mundo decidiu que vai dividir esse valor, beleza? Todo mundo vai pegar um valor igual e tudo mais. Aí, sempre tem aquele que tenta desconversar, né? Ah, então, mas posso levar o dinheiro no dia? Posso usar o dinheiro? Beleza, pode. Aí a pessoa faz isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes e você vai confiando. O dinheiro que ela está te devendo para o churrasco dá para uns dez churrascos. De tanto que a pessoa fala que vai levar e não leva. Aí, chegando o dia, come e bebe bastante, mais do que as outras pessoas que pagaram. Bom, é isso, gente. Se você conhece algum folgado aí, manda o link desse vídeo para ele, né? Fala assim, nossa, que vídeo legal, gostou, olha aí, né? Sabe, a pessoa se toca um pouco. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem.